Felipão, como é que eu faço pra cancelar uma assinatura na época que eu fiz, cara? É muito simples, vou te ensinar agora, tá bom? Às vezes a gente pega uma fatura do cartão e vê lá que tá comendo uma assinatura do seu iPhone. No cartão de crédito tá escrito Apple Building. Acho que alguma coisa assim que fica escrita no extrato do cartão. Você tem que ficar atento nisso porque às vezes você assina um aplicativo e não percebeu. Eu vou explicar agora. Ó, você vai vir aqui em ajuste, certo? Você vê aqui em ajuste, você vai clicar aqui no seu nome. Depois você vai clicar aqui em assinatura, tá bom? Opa, mídia e compra, ver compra, certo? Vai entrar com o seu Face ID. Aí você vai vir aqui, ó. Cadê? Assinaturas. Aqui vai mostrar todas as suas assinaturas que você possui no seu iPhone. Demora um tempinho pra carregar, que quase nunca você entra aqui, ó. Pronto, aqui tá. Eu tenho essa assinatura da Apple TV Plus, que antes de gravar esse vídeo, eu entrei aqui, né, e tava cobrando meu esse Apple TV Plus e nem uso o Apple TV Plus, certo? Eu até acabei de cancelar, ó. Se você olhar, ó, não tem nem aqui a opção de cancelar, porque eu acabei de cancelar. Olha lá. Se você assinar novamente, sua assinatura começará no dia 2 do 5. Ou seja, acabou de renovar, hein? Não, acabou de renovar nada. Dá pra renovar mês que vem. Ou seja, o restinho do mês eu ainda consigo utilizar. Mas vamos supor que eu queira cancelar a Apple Music. Clico aqui, certo? Cancelar a assinatura. Eu pago R$24,90 por mês pra Apple Music, certo? Por que eu coloquei a Apple Music? Porque com a Apple Music eu consigo colocar música no meu Apple Watch pra escutar offline. Sem Apple Music eu não consigo fazer isso. Ah, Felipe, e o Spotify? Eu consigo tocar e passar música por aqui, certo? Mas se eu estiver correndo e eu utilizar uma música offline, eu não consigo utilizar no Apple Watch. Então, a Apple Music você consegue colocar música no seu Apple Watch. Eu posso fazer um vídeo ensinando você a fazer isso. Mas, desse modo, vamos lá. Vou cancelar isso aqui, ó. Cancelar a assinatura. Confirmar. Pronto. Pronto. Agora eu não pago mais R$24,90 por mês a Apple Music, certo? Por que familiar? Todas as pessoas que eu compartilhei o meu iCloud, eles vão ter acesso ao Apple Music, tá bom? Desse modo, todo mundo que está aqui dentro, ó. Vou voltar, voltar. Vou voltar. Ok. Todo mundo que aqui em compartilhamento familiar tem acesso ao Apple Music, tá? Então, se eu comprei algum produto, eu tenho acesso. Aí, ó. Compartilhado com a família. Tá vendo aqui, ó. iCloud Plus, Apple Music, Apple TV. Uma coisa muito legal que eu vi aqui, ó. Pra quem utiliza esses recursos, assinatura. Você clica ali, certo? Aqui tem uma recomendação. A Apple, você consegue assinar o Apple One. O Apple One, ele é como se fosse um combo do serviço da Apple, tá bom? O primeiro, individual. Você consegue Apple Music, o Apple TV, o A-Card e a Nuvem. O terceiro, que é familiar, certo? Por mais de R$10,00 a mais. Você consegue, não só pra você, mas com outras pessoas. E o prêmio, você consegue utilizar o iCloud Plus, né? Os treinos com o seu Apple Watch, o A-Card, a música e o Apple TV. Tudo por R$69,50. Eu pago R$34,90 de iCloud Plus e tava pagando R$24,90 de música. Sendo que eu poderia assinar tudo isso daqui por R$69,50. Então, fique atento ao Apple One, que se você assinar, será muito mais vantajoso que você assinar um por um, tá bom? Essa aqui é sensacional. Muita gente perde dinheiro por não saber essa informação. Então, compartilha com os amigos. Se inscreva no canal e deixa aquele like. Valeu!